E aí pessoal, beleza? Tô de volta aqui no programa Turismo em Ação aqui na Vale Play TV e hoje numa cidade que eu amo, cidade de Ubatuba, litoral norte de São Paulo e conhecendo esse lugar maravilhoso, o Rancho Texas, que fica logo aqui no comecinho da cidade e quem vai apresentar pra gente o circuito que vamos fazer hoje vai ser o Gabriel na empresa Poena também lá de Pina. E aí Gabriel, beleza? E aí Fernando, bom dia, bom dia pessoal! Bom, hoje então o nosso roteiro vai ser Cachoeira do Véu da Noiva na Praia da Lagoinha na região sul de Ubatuba. Nossa base operacional, nosso parceiro aqui é o Rancho Texas, os proprietários Kleber e Roberta e aqui a gente faz as nossas alimentações, café da manhã e almoço e temos um circuito de arvorismo, tirolesa e parede de escalada bem legal que a gente vai estar mostrando pra vocês agora. É uma atividade bem fácil, bem familiar, pra aquecer aí as turbinas pro dia de aventura de hoje. Valeu? É isso aí, vamos conhecer um pouco do lugar e bora pra aventura! Ah, e antes de começarmos, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, dê um like e compartilhe com os amigos para que possamos trazer mais dicas de turismo iguais a esta. O Rancho Texas fica localizado no município de Ubatuba, no quilômetro 88,5, rodovia Oswaldo Cruz, próximo ao posto policial. Este espaço conta com vários serviços e atividades, sendo eles hospedagem, restaurante, área de camping, área de eventos, pesqueiro, arvorismo, tirolesa, parede de escalada e, claro, uma ampla área verde. Ficando apenas 5 quilômetros do centro e próximo das principais praias do município. E, claro, você não pode deixar de conhecer este lugar maravilhoso. E, claro, você não pode deixar de conhecer este lugar maravilhoso. E, claro, você não pode deixar de conhecer este lugar maravilhoso. E, claro, você não pode deixar de conhecer este lugar maravilhoso. Depois de passar uma manhã incrível no Rancho Texas e saborear um delicioso almoço, servido por eles mesmo, Agora vamos sentido a Cachoeira Véu da Noiva, localizado perto da Praia da Lagoinha, em Ubatuba. E, claro, você não pode deixar de conhecer este lugar maravilhoso. Se inscreva no canal. É isso aí pessoal, e esse foi mais um episódio do Turismo em Ação aqui na Vale Play TV. E finalizando nesse lugar maravilhoso aqui no Mirante de Ubatuba, entre a Praia da Toninhas e a Praia Grande. Olha que mar maravilhoso. E acompanhe os próximos episódios aqui na Vale Play TV. E aí 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 E aí